Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Lá na 17 todo mundo te conhece Lá na 17 todo mundo te conhece Ela é a famosa Lorenzinha do Boquete Ela é a famosa Lorenzinha do Boquete Ela é a famosa Gabizinha do Boquete Ela é a famosa Gabizinha do Boquete Lá na 17 todo mundo te conhece Lá na 17 todo mundo te conhece Ela é a famosa Gabizinha do Boquete Só porque eu sou novinho tá pensando que eu sou criança Pega na mim e balança, bota na boca e mama Pega na mim e balança, bota na boca e mama Pega na mim e balança, bota na boca e mama Pega na mim e balança, bota na boca e mama Lá na 17 todo mundo te conhece Ela é a famosa Lorenzinha do Boquete Lá na 17 todo mundo te conhece Ela é a famosa Lorenzinha do Boquete Lá na 17 todo mundo te conhece Ela é a famosa Lorenzinha do Boquete Vamos que vamos, vamos brincar Você brinca com meu boneco Eu brinco com tua boneca Só caducada na tua xereca Só caducada, só caducada, só caducada na tua xereca Tudo tranquilo Nada tá fora do normal Pega na mim e balança, bota na boca e mama Pega na mim e balança, bota na boca e mama Lá na 17 todo mundo te conhece Lá na 17 todo mundo te conhece Ela é a famosa Lorenzinha do Boquete Só porque eu sou novinha Tá pensando que eu sou criança Pega na mim e balança, bota na boca e mama Pega na mim e balança, bota na boca e mama Lá na 17 todo mundo te conhece Ela é a famosa Lorenzinha do Boquete Lá na 17 todo mundo te conhece Ela é a famosa Lorenzinha do Boquete Vamos que vamos, vamos brincar Você brinca com meu boneco Eu brinco com tua boneca Só caducada na tua xereca Só caducada, só caducada, só caducada na tua xereca Só caducada, só caducada na tua xereca Só caducada, só caducada na tua xereca Vamos que vamos, vamos brincar Vamos que vamos, vamos brincar Só caducada, só caducada, só caducada na tua xereca DJ Felipe né? Fazendo um barulho danado Esse é meu menino? É quem? Hã? 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 Hã?